Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como que você vai resolver um problema caso caia algum pedaço de agulha, um alfinete, alguma coisa dentro da máquina. Eu recebi já essa pergunta de vários clientes, que na hora da troca da agulha, sem querer acidentalmente, a agulha caiu dentro da máquina. Então eu vou mostrar para vocês como que você pode desmontar para fazer uma limpeza nela e achar esse pedaço de agulha, o alfinete, alguma coisa que caiu dentro da máquina. Nesse caso, o que aconteceu? O cliente foi trocar a agulha, foi uma troca de agulha, ele soltou um pouquinho aqui e foi tirar. Quando ele puxou para baixo para tirar, sem querer entrou aqui e a agulha foi para dentro da máquina. Isso pode acontecer na hora de você trocar a agulha, acidentalmente ela pode cair dentro da máquina e entrar lá para dentro, ou também durante o trabalho, durante o trabalho quebrou a agulha, você não achou o pedaço quebrado, então provavelmente ele está dentro da máquina. Primeira coisa que você vai fazer é desligar a sua máquina, tá? Então com a máquina já desligada, para você identificar esse pedaço de agulha ou agulha inteira que caiu dentro, você vai, aqui na lateral da máquina, tem como se fosse um botão, você vai apertar para separar ela, tá? Você vai tirar essa peça que aqui ela é encaixada, que é a unidade de bordado. Depois de retirar a unidade de bordado, você fica com a máquina mais fácil aqui para te trabalhar. Então a primeira coisa, remove a tampinha da bobina, tira a bobina, tira a caixa da bobina, tá? Está com tudo removido aqui. Primeira coisa, olha no visual, vê se você identifica esse pedaço de agulha. E aí você vai tentar com o pincelzinho da máquina, puxar ele, aqui é o pincelzinho que você precisa fazer a limpeza, você vai tentar puxar ele, vai tentar remover. Não conseguiu remover mesmo assim, então o que você vai fazer? O segundo passo é soltar esta peça aqui, ó, esta aqui é a chapinha da agulha, né? Solta o primeiro e solta o segundo. São dois parafusos, você vai soltar os dois, tá? Se você não tiver a chave específica, você pode encaixar uma moeda de R$1,00, que vai dar bem certinho aqui. Então, removi a chapinha da agulha. Sem a chapinha da agulha, você pode ver melhor aqui, ó, tanto pela frontal da máquina, que é a parte da frente, vou virar a máquina para vocês verem, e por trás também, ó, você tem bastante acesso, tá? Para visualizar, para achar esse pedaço de agulha. Ah, o pedaço de agulha não caiu aqui, não achou ele, aproveita que está com ela aberta e faz uma limpeza, né? Não achei o pedaço de agulha, não estava aqui, então está mais para baixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de uma chave Phillips, tá? Que é uma chave igual a essa, aonde a gente vai soltar aqui na lateral, ó, um parafuso. Para fazer isso, você não vai perder nenhuma regulagem e nem nada, tá? Se a máquina está funcionando direitinho, ela vai continuar funcionando direito. Se ela tiver com algum defeito, o defeito também vai continuar, porque a gente só vai fazer uma limpeza. Tirei ele, posso olhar aqui pela lateral, para ver se eu encontro alguma coisa. E eu também tiro este parafuso aqui, ó. Tiro este e mais um aqui, ó. São dois parafusos aqui na parte da frente. Ela já foi feita com essas peças de encaixe aqui com parafuso, para facilitar uma limpeza, né? Pode estar caído aqui nessa base, pedacinho de agulha. Pode estar dentro da máquina, aqui na parte de alumínio, na parte de trás. Então, com ela já aberta, você vai fazer uma limpeza. Nunca sopre ou empurre sujeira para dentro da máquina, tá? Sempre nesse sentido, quando você estiver fazendo a sua limpeza. Fez a limpeza, limpa tudo lá embaixo, ó. Lá dentro vai ter a possibilidade de ter pedacinhos de agulha, pedaços de metal. Fez toda a limpeza, limpou toda a sua máquina. Vem aqui no volante dela, ó. O nome dessa peça aqui da lateral, a gente chama de volante. Gira ele com a mão, ó. Para confirmar que a máquina está girando leve. Que essa agulha não travou em nenhuma engrenagem, nem nada. girando a peça aqui. Ah, não, a máquina está leve, está certinho. Limpei, está girando bonitinho. Tirei todos os fiapos de sujeira, de tecido, enfim. Toda a sujeira que tinha, eu removi. Agora eu vou fazer o serviço oposto, né? Eu vou começar a remontar. Então, a sequência agora é invertida. O que eu tirei, por último, eu coloco por primeiro. Eu tirei essa pecinha, que está até os dois parafusinhos aqui, ó. Deixa eu soltar os parafusos. Esse, esse, ó. Esses dois parafusos. Eu vou encaixar de novo, ó. Ela encaixa, ela vai dar esses barulhinhos de plástico. Vai encaixar bem direitinho os frisos dela, tá? Vai encaixar tudo certinho, ó. Encaixou bonitinho? Você vai pegar o primeiro parafusinho e colocar aqui já. Coloquei o primeiro parafuso. Coloco agora o segundo parafuso. E essa parte está finalizada. Tem uma parte muito importante no final da montagem, que é interessante vocês saberem. É a sequência, tá? Para na hora de voltar a funcionar, não dar esse problema que eu vou estar mostrando para vocês. Agora, eu entro com esta peça e o parafuso que fixa ela. A chave Phillips a gente não vai mais utilizar. Esse é o último parafuso que a gente usa a chavezinha Phillips. São três, né? Esse aqui que é um parafuso maior e os dois da frontal, que são dois parafusos menores. Agora, um erro muito comum, que muita gente que faz isso de limpar aqui, acontece em casa. O que as pessoas fazem? Por saber que essa peça é dentro, as pessoas sempre vêm aqui e colocam essa peça. E depois elas entram com a tampa. Só que quando você coloca essa peça primeiro, ela gira aqui, ó. Ela pode girar, ó. Tá vendo que ela gira? Então, às vezes, a pessoa coloca ela na posição errada, virada um pouco para lá. Aqui tem como se fossem umas garrinhas, ó. Uns dentinhos. Aí, a pessoa coloca essa por cima, ó. E pressiona quando o parafuso, essa peça machuca a caixa de bobina. Aqui ela cria uns machucados. Às vezes, se você já mexeu na sua, olha se a sua já não tá com machucado aqui, ó. E isso danifica a passagem de linha. A máquina fica embolando, fica travando. Então, não entrem com a caixa de bobina primeiro, tá? Eu sempre recomendo que você coloque primeiro a chapinha da agulha. Então, coloca a chapinha da agulha no local. Pega os seus dois parafusos, né? Coloca o primeiro. Não aperta ele até o final. Só coloca ele no lugar. Porque daí você consegue, ó, ter um joguinho para movimentar ela. Então, com ele solto ainda, você vai colocar o próximo. Aí, no final, quando os dois já estão colocados, você começa a apertar. Você usa essa chavezinha, que é a chavezinha original que vem com a máquina. Caso você não tenha, pode estar utilizando aí uma moeda que ela vai encaixar bem certinho no parafuso, tá? Então, coloca a chapinha. Coloca, aperta bem. Apertei bem os dois parafusos. Agora, que é a parte que a gente coloca a caixa da bobina. A gente pega ela assim, ó. E ela entra um pouquinho inclinada e ela cai lá dentro, ó. Eu não forço ela em momento nenhum, ó. Eu venho com ela até aqui, ó. Vocês vão até escutar o barulho, ó. Tá erguida, né? Ó. Soltei, ela caiu lá dentro. Tá? Eu já vi gente tentando forçar. Não forcem. Ela vai entrar e vai praticamente cair lá dentro. E ela vai ter que ter esse joguinho aqui, ó. Quando eu empurro pra lá, ela bate naquelas garrinhas que eu mostrei pra vocês. Que se você apertar com aquela garrinha, com aquela parte, vai estragar a peça. E pra cá, ela bate aqui, ó. Nesse amortecedorzinho que ela tem, tá? Então, é muito importante colocar a caixa de bobina direitinho. Depois da caixa de bobina, a tampinha, ó. Aqui pra trás um pouquinho, ó. Encaixa bem certinho e ela fica com espaço. E depois, aperta, ela vai dar esse estralinho. Com ela já montada, você vai pegar aquela peça, né? Que é a unidade de bordado. Vai encaixar no lugar. E o serviço tá finalizado. Você já fez uma limpeza ali, já tirou toda a foligem, tirou o pedaço de agulha. Remontou a máquina, pode voltar a trabalhar sem mais problemas, tá? Pra não pôr o risco desse pedaço de agulha entrar na engrenagem e dar algum problema, você pode estar fazendo isso. Caso você goste de fazer essas manutenções preventivas aí na sua casa, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários. Que a gente vai estar sempre lendo os comentários, tentando responder todo mundo. E gravando o conteúdo que você precisar pra sua máquina de bordado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.